E tem novo aumento no preço do gás de cozinha. O reajuste deve chegar nos próximos dias ao consumidor. A Petrobras anunciou o aumento entre 0,5% a 1,4% no valor do GLP residencial, que é o gás de cozinha. O Sindicato Nacional das Indústrias Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo informou que o reajuste já começa a vigorar a partir de hoje, nas refinarias da estatal. A previsão é que o aumento deve ser repassado aos consumidores ainda esta semana. O último reajuste anunciado para o produto, que tem variação trimestral, aconteceu no dia 6 de novembro do ano passado.